Olá, sou a doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre quais os sintomas de veia entupida. Primeiro eu tenho que relembrar o sistema arterial, a circulação, como é que funciona. Nós temos as artérias, nós temos as veias, nós temos os vasos linfáticos, são todos os sistemas que o cirurgião vascular cuida. E assim, quando a gente está falando veia entupida, muitas vezes as pessoas acabam usando a palavra veia, mas é uma artéria na verdade, ou está querendo falar de um sistema linfático, então vou falar de tudo que poderia entrar aí na categoria de veias entupidas. Então quando a gente está falando de artéria, as artérias são os vasos que levam o sangue para periferia, que leva o sangue com oxigênio para os músculos, até a pontinha do dedo do pé para irrigar e para nutrir com os nutrientes e oxigênio necessário para que continue em vivos. Então as artérias levam o sangue limpo até a periferia. Quando a gente tem uma obstrução dessa artéria, a gente vai ter vários sintomas e a obstrução ela pode ser aguda ou pode ser crônica. O que é isso? Uma obstrução aguda é quando ela acontece de repente, não tinha nada na artéria e de repente tem uma obstrução, tem um entupimento. E uma obstrução crônica é quando ela vai acontecendo lentamente durante a vida. Então uma obstrução aguda que ocorre abruptamente, ela vai levar aos seis principais sintomas. São os seis P's, uma regrinha mnemônica, que ajuda a gente a lembrar quais são os sintomas de uma obstrução aguda. Então o primeiro é dor, que seria o pain, é o principal. A dor sempre vai acontecer, é uma das primeiras coisas a acontecer quando tem uma obstrução arterial. Depois nós temos a palidez, a pele fica branca, tem a parestesia, que começa a ter uma sensação de formigamento, alteração na sensibilidade. Tem também a ausência de pulso. A ausência de pulso, obviamente, se está entupida a artéria, ela não vai pulsar mais. Tem a poiquilotermia, que é a alteração da temperatura. É um nome bonito, simplesmente para caber aí na regra dos seis P's. Então a admissão da temperatura, se entope o sangue e ele não chega na periferia, essa região vai ficar fria. Então você pode colocar a mão e sentir que está frio. E a última é a paralisia, quando você perde a movimentação desse membro. Então isso acontece numa obstrução aguda. Agora, quando a gente tem uma obstrução crônica, tem um outro sintoma que tem um nome bonitinho também, que é claudicação intermitente. Claudicar significa mancar. Então você vai acabar, na verdade, apesar de significar mancar, não é bem que vai mancar. Significa que você vai caminhar, sentir dor e aí vai parar por causa dessa dor. Então esse é o sintoma principal da obstrução crônica, quando vai fechando devagarzinho essa artéria. Então eu estou falando de veia entupida, mas eu mencionei as artérias. Agora o sistema linfático, os vasos linfáticos, se tiver uma obstrução, normalmente vai ter inchaço. Isso é o sintoma principal. Agora vou falar de verdade das veias entupidas. Quando entope veia, a veia é aquela que é responsável por trazer o sangue de volta para o coração. Então enquanto as artérias levam, as veias trazem de volta esse sangue. Esse sangue vai cair no coração. De lá ele vai para o pulmão, vai ser oxigenado e depois ele volta para as artérias. Então as veias, elas trazem esse sangue por alguns mecanismos. O mecanismo principal é a musculatura da panturrilha. A musculatura da panturrilha, quando ela contrai, ela vai bombear o sangue de volta para cima. Então o que acontece quando a gente tem um entupimento da veia? Em primeiro lugar, a gente tem que saber quando que ela entope. Normalmente o entupimento acontece numa trombose venosa. Então essa trombose é um coágulo que vai obstruir essa veia como se fosse uma rolha. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer inchaço e dor. Esses são os sintomas principais de um entupimento de uma veia causado por uma trombose venosa. A trombose venosa, ela é aguda. Como eu disse antes, nas artérias aguda é algo que acontece abruptamente. Então na trombose venosa aguda, esses sintomas aparecem bem rápido. Então vai ser dor e inchaço e a tendência é a progressão. Agora existe uma situação que é a trombose crônica e outras lesões que podem levar a uma obstrução crônica também. Então isso pode acarretar uma dor e inchaço mais prolongado, uma coisa mais arrastada. Mas basicamente os sintomas principais são dor e inchaço. Mas existe um outro sintoma que não é tão frequente assim, que é a chamada claudicação venosa. De novo, vamos lá, claudicar é mancar, então seria mancar por uma razão venosa. Então essa claudicação venosa, ela não é tão frequente, ela vai ser uma dor de uma intensidade muito mais alta e que ela melhora ao elevar as pernas. Normalmente ela é desencadeada pelo exercício físico, então ao caminhar, caminhar bastante, vem essa dor seguida também de um inchaço e que se você deita e coloca as pernas para cima, isso tende a melhorar. Então essa é a claudicação venosa, ela é típica da doença venosa obstrutiva. Agora, quando a gente está falando de varizes, não é obstrução pessoal, isso aí é refluxo. É o sangue que deveria estar subindo, mas na verdade está descendo. Isso não é uma obstrução, o refluxo é simplesmente um direcionamento errado do sangue. Isso também pode ser chamado de incompetência venosa, tem também a situação da falha da bomba venosa, que seria a musculatura da panturrilha. E tudo isso também vai levar a um inchaço, a uma dor, mas é uma dor diferente, é uma dor, mais uma sensação de peso, de cansaço nas pernas e tudo isso levando depois a formação das varizes, a dilatação dessas veias. Então, resumindo, se tiver qualquer um desses sintomas como dor, inchaço, peso nas pernas, cansaço, perda de pelo, começar a cair pelo nessa região, ferida, úlcera nas pernas, formigamento, dificuldade para caminhar, vermelhão na perna. Qualquer um desses sintomas, eu realmente sugiro que consulte um cirurgião vascular para identificar qual que é o seu problema de verdade e tratar, tratar adequadamente. dentro dessa de todas essas doenças que eu falei, algumas delas são bem graves e tem que tratar bem cedo para evitar um problema pior. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo! Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo!